A Comissão Económica do Conselho de Ministros, realizada esta terça-feira, 26 de janeiro, sob orientação do Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, aprovou as novas regras de execução do Orçamento Geral do Estado 2021, como a utilização de receitas próprias, que no anterior exercício eram usadas apenas para fazer face às despesas do funcionamento. A Ministra das Finanças, Vera Davos, esclareceu que agora essas receitas passarão a ser usadas também para financiar despesas de apoio ao desenvolvimento. O principal objetivo disso é porque em função da progressão que estamos a ver acontecer nessas receitas e em função também dessas receitas agora estarem mais visíveis, porque é maior o número de unidades orçamentais que usam o portal de serviços e então conseguimos monitorar a performance, entendemos que também devemos dar mais espaço. A Ministra das Finanças, Vera Davos, é uma análise que também devemos dar mais espaço. A Ministra das Finanças, Vera Davos, é uma análise que também devemos dar mais espaço. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Independentemente do grau de produção que alguns produtos a nível agrícola, sobretudo alimentar, tenhamos, a reserva vai obrigatoriamente buscá-los. A prioridade é a compra dos produtos da reserva a nível nacional. E os produtos da reserva, hoje, portanto, foram inclusos mais alguns, hoje, portanto, hoje foi a proposta, foi feita também no sentido de aumentarmos os produtos da reserva com a fuga de bombou, o maçã, sobretudo por causa da zona leste, que consome bastante este produto, o peixe, sobretudo peixe seco, que é um produto também fundamental, e o sal. Relativamente ao setor de energias e águas, a Comissão Económica aprovou um memorando sobre o modelo de incentivos a adotar para os investimentos no domínio das energias renováveis. O documento estabelece os pressupostos para o alcance das metas definidas na Estratégia Nacional para Energias Renováveis e ainda propõe um quadro de incentivos ao investimento. A estratégia estabelece que, até 2025, pelo menos 7,5% da eletricidade gerada no país será proveniente de novas energias renováveis, prevendo-se a instalação de 800 megawatts de potência. O modelo assenta principalmente em três grandes eixos, que são procurar ajustar o quadro legal para atrair a participação do setor privado na geração de energia. Outro eixo é o eixo que visa trazer medidas que garantam a sustentabilidade financeira e econômica do investimento. E o terceiro grande eixo é uma série de incentivos fiscais, aduaneiros e não só, para atrair cada vez mais a participação do setor privado. A Comissão Económica do Conselho de Ministros aprovou igualmente o relatório de execução do OGE 2020 referente ao terceiro trimestre, documento que será apreciado no Conselho de Ministros e, posteriormente, submetido à Assembleia Nacional para aprovação, dado o cumprimento do dever constitucional de fiscalização de ações do Executivo.